Nós vamos precisar ver a vitória, senão nós não vamos ter a vitória do problema que nós temos. Mas para eu ver a vitória, eu tenho que ter a palavra. A palavra, ela tem que se tornar vida. Pensa nisso, o que é uma vida espiritual? Por que Jesus veio, fez tudo o que ele fez e nos deu um espírito com a natureza dele? Para nós podermos viver junto dele, com ele. Então pensa se você não tem que mudar, se você não precisa crescer espiritualmente, conhecer Jesus. Tem muitas pessoas que são boas na palavra, vocês sabem, tem oratório, isso já é, já é da pessoa, tem gente que nasce com isso. Outros fazem até cursos, né? Tem outras pessoas que fazem curso para melhorar ainda, e sabem falar, e aquilo vem e brota, Mas muitas vezes, não é algo do espírito, tem isso também. Porque o que vem do espírito é o que muda a nossa vida, senão nunca vai mudar. Se você fala a palavra e ela não está vindo do seu espírito, ela ainda está só na sua mente natural, não vai mudar. Então é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, que como nós vamos precisar ver a vitória, Senão nós não vamos ter a vitória do problema que nós temos. É sempre assim. Mas para eu ver a vitória, eu tenho que ver a palavra. A palavra, ela tem que se tornar vida, porque ela é vida e espírito. Foi o que Jesus disse, a palavra, a minha palavra, ele disse, é espírito e vida. Então, não é para ficar só na Bíblia, e não é só para eu saber decorar. Porque tem muitas pessoas que decoram a palavra de tal maneira, que sabe falar até versículos. Você fica, nossa, nem sabia. Fala até a página, se for possível. Mas, não é uma palavra espiritual, é uma palavra intelectual. Então, nós não podemos ter a palavra no nosso intelecto. Embora ela comece lá, porque você começa lendo com sua mente, tem que entrar por algum lugar. Mas, depois, você precisa do Espírito Santo, para que aquilo se torne vida. Então, quanto mais você vai meditando no que você está buscando para mudar a sua vida, mais aquilo vai acontecer no seu espírito, para você ter a visão da vitória. Então, é uma coisa espiritual, você tem que ficar com Deus, isso aí leva um tempo. Então, isso vai acalmar o seu coração também. Porque quando nós estamos aflitos, nós não conseguimos nos acalmar. para nós encontrarmos com Deus. Então, gente, a gente precisa mudar, para nós termos vitória. Para nós chegarmos lá, em Deus, ter um galardão. E ele dizer, como ele disse aqui, muito bem, certo, bom e fiel. Porque você fez o que eu disse. Aí ele está. Então, é isso aí que nós vamos ver hoje. Hoje vamos abrir, então, a nossa Bíblia em Mateus. capítulo 7, nós vamos ver. Vamos ver aqui. Os versículos 24 a 28. E eu oro agora a Deus, nosso Pai, que ele venha tocar os corações com a sua palavra, para que haja revelação no coração de cada um, através do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, porque é através da revelação que o Espírito Santo traz, que todos nós crescemos. Porque aí nós entendemos o que é em você, é o que você está dizendo. Por isso eu peço, Pai, que você age hoje. Em todos nós que estamos unidos aqui, em nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Aleluia. Então, versículo 24. Todo aquele, pois, Jesus que está dizendo, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Toda pessoa que pratica, ela é como um homem prudente, que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer que não vai cair. Então, vai ter vitória. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, são comparado a um homem, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua coína. Então, acontece o quê? Quando nós lemos a palavra, ah, eu concordo com isso. Agora mesmo, você está concordando, certeza. Nossa, eu gostei disso. Então, eu vou meditar. Eu medito um segundo ou dois segundos. Um segundo ou dois. E já acabou. Eu tenho que ficar tempo pensando. Peraí, eu tenho que praticar, eu tenho que construir a minha casa na palavra, para que quando vier a enchente, ela não caia. Porque nós somos aqueles que não fazemos o que nós dizemos. Nós somos um pouco mestres nisso. Certo, gente? Mas é por isso que Jesus está nos alertando aqui. Porque Jesus diz assim, olha, se você não fizer o que eu estou dizendo, a sua casa vai cair. Quando vier a tempestade, quando vier uma situação difícil, você não vai vencer. É isso que ele está dizendo. Porque não é com a nossa força que nós vencemos as dificuldades. Mas se somos praticantes, a tempestade vem e nós não somos afetados no final. A gente tem uma tribulação, uma dificuldade, mas nós vencemos. Quando acabou, vem a paz, não destruiu nada, não acabou com nada. Isso é fabuloso, gente. andar com esse Deus que resolve os problemas da nossa vida. E Jesus está ensinando aqui, tá? Então, aqui nós temos que entender o seguinte, que tempestade, quando ela vem, problema, não é Deus que manda nunca, jamais, nem pense isso. Porque os religiosos pensam que é Deus. Porque ele vem para provar, para castigar, para ver se dá um chapalhão para a pessoa acordar. Meu Deus, jamais, ele manda tempestade. Se alguma coisa deu errado na nossa vida, nós sofremos um problema, passamos uma dificuldade, qualquer situação, não é Deus. Jamais. Porque ele diz que se eu fizer o que ele está dizendo, ficar firme na palavra, nenhum mal vai me acontecer. A tempestade vai vir, minha casa vai ficar sobre a rocha. Quando acaba, eu estou bem. mas se eu não obedeço, quando vem a tempestade, vem a ruína. Porque não está solidificada na palavra. É por isso que os problemas não resolvem. Tá? Então, o que Deus manda, na verdade, é sermos praticantes da palavra. Você tem que meditar até o Espírito Santo colocar no seu espírito. Aí, você vai ter a condição de pensar inteiramente na palavra, porque agora o seu espírito comanda a sua mente. Porque ela ficou bastante tempo pensando naquilo, envolvida com aquilo, com o que Deus está falando. Isso, você está praticando. É assim que pratica. Vocês estão me acompanhando? Não é pensar um minuto ou dois na palavra. Isso não é praticar. Isso não solidifica a sua vida na rocha, na palavra. Porque daí, você tem contato com o mundo, com as pessoas, as coisas que todo mundo fala, do que você se alimenta, sei lá o que, com o que você passa o seu tempo, o dia inteiro, ou só recebendo coisas que são contra a palavra. Então, quando você vai pensar, você pensa aqui. Em vez de você pensar na palavra, porque ela não está no seu espírito e ela não está comandando para a sua mente. Então, é isso que ele está dizendo aqui. quando a pessoa não medita, ela não tem o potencial para liberar do coração a palavra. Ela não está lá. Quando a pessoa não medita, não pratica, está valendo isso? Porque toda pessoa que medita na palavra de Deus, ela muda de vida. Não é bom saber disso? Ela não vai ser isso a vida inteira. Né? Alguém diz, ah, não sabe, eu não vou mais. não vou ficar mais aqui adorando a Deus, não, sabe, porque, ah, eu durmo e eu não vou ficar enganando Deus. Não, você está, ninguém engana a Deus, você está enganando você mesmo. Então, você vai levar o resto da sua vida nisso? Nesse prisma, nesse passo que você está? Você não vai buscar a mudança da sua vida? Sendo que o Senhor já te deu a condição? Então, é por isso que eu digo que você tem que mudar, mudar os seus horários, tem que criar uma disciplina na vida. você tem que ter disciplina. Toda pessoa que não tem disciplina, ela deixa de fazer coisas, às vezes deixa de almoçar, deixa de jantar, deixa até tomar banho. Sabe? Quando chega uma certa hora da noite, a pessoa desmaia, se joga lá, na cama, no sofá, em qualquer lugar não tem disciplina, pra nada. Então, é preciso ter disciplina pra você andar com Deus. Porque uma vez que você está disciplinado, você consegue agora ajustar o que é bom pra você fazer as opções certas pra sua vida. Vocês conhecem pessoas que, olha, eu nem tomei café da manhã, nossa, levantei em cima da hora que eu já devia de estar no lugar. então, sai correndo e depois chega naquela loucura, toma um cafezinho, só, qualquer coisa e vai o dia inteiro isso e aquilo, se envolve com os problemas da vida. Uma almoça. Vocês estão acompanhando? Então, a vida, ela tem que ter disciplina. Por isso que Deus diz que tem hora pra tudo, tempo pra tudo. E é com Deus que nós aprendemos isso. Então, pra tirar os desajustes da nossa vida, tá? Então, é muito comum nós lermos a palavra e não fazermos o que ela diz, ponto final. Isso é comum, mas é o que Jesus tá dizendo, é o contrário. Sabe? Então, nós concordamos, não é isso mesmo, tá certo, olha o que a palavra de Deus diz, é isso e tudo mais, concordamos, mas jamais fomos em prática. Vocês estão me acompanhando, é isso que acontece com o cristão. Ele sabe o fato, não é isso mesmo, olha, que bravo, às vezes até repete um versículo, mas não pratica. Pensa nisso que Jesus está falando aqui com você. Como que você precisa se ajustar com Ele, com Deus, mudar o ritmo da sua vida pra andar com Deus, não é pra andar nessa correria desse mundo, vocês estão vendo que não dá tempo pra nada, né? amanhã domingo, por segunda, quando você vê sexta-feira, meu Deus, quer dizer, você fez um mês esses dias todos, foi tanta correria, você nem viu Deus, você foi assim, ó, pulando de uma coisa pra outra, tá? Então, o problema maior de quem não pratica a palavra, palavra, é porque anda só no que vê, no que vê. Então, vamos lá, segunda corrente, capítulo 4, versículo 18, olha então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, é para nós, o que quer dizer? Não olha pra o que você vê, mas olha pra o que você não vê, parece uma coisa meio contraditória, mas não é, o que você não vê é, por acaso você vê seu espírito? Não, você nunca viu, não, você nunca viu, mas é lá que você tem que olhar, porque o invisível é o seu espírito, Deus, a palavra, você tem que olhar com o seu espírito, não é pra você andar olhando com esses olhos e ouvindo com esses ouvidos, vocês estão acompanhando? Tem que mudar todo o seu ser, você tem que andar como Jesus andou, a palavra, seguindo ele, as pisadas dele, não as pisadas do mundo que é fracasso, é derrota, nós nascemos daquele jeito, mas agora nós somos outras pessoas, agora nós fomos transformados, né, então o que nós não vemos, que ele está dizendo aqui é a palavra, porque as coisas que se vêem, ele diz, são temporais, e as que se não vêem, são eternas, tá, então tem que ter um lugar no seu coração para o olhar, que você vai aprender a olhar com os olhos espirituais, foi isso que Jesus veio fazer, ele veio nos tirar de uma condição carnal para nos dar uma condição espiritual que ninguém tinha, tá, porque na verdade nós reproduzimos na nossa vida tudo de acordo com o que nós nos alimentamos, foi o que eu acabei de dizer, você o dia inteiro está no natural, as pessoas com quem você trabalha, com quem você fala, o que você vê, o que você vai pondo dentro de você o dia inteiro, e o que é de Deus, qual foi o tempo que você teve para que aquilo entrasse dentro de você, porque o que entrou dentro de você foi aonde você esteve o dia inteiro fazendo, quando você fecha essa etapa do dia com todo mundo, qual é o resumo? É aquilo, em vez de ser Deus, vocês estão acompanhando? Então, você é que vai ter que buscar isso na sua vida, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça, não vai dar, você começa a ver a cena da tua vida da derrota, mas ele falou que não é para você ver o que é do natural, é para você ver o que é do espírito, não se atente ao natural, então, quando você vai dormir que você fecha o olho, o dia inteiro é aquilo, e agora, e aquele problema, e aquilo outro, você não desliga, porque a palavra de Deus não está dentro de você, então, você não pode ver a sua vitória, você só vai ver a vitória e o problema consumado, acabado, eliminado, se você, quando, então, chegar na hora de descansar, você tem aquilo dentro de você, então, você tem que fazer sua oração direito, vocês estão acompanhando? É isso aí, isso vale ouro, gente, nossa, porque você desliga, não tem coisa que vai abalar você, destruir você, sabe, acabar com o que você tem, não, porque você, quando vem o mal, você tem uma ordem, você levanta de você, as promessas de Deus, aquilo que você medita, que está lá, aquilo que você crê, aquilo que você vive, você não vive essas promessas, então, é por isso que você tem que orar, é por isso que você tem que se deter, quanto tempo que você consegue ficar fazendo isso? Na hora que você vai se atientar, você fecha, tudo vai embora, porque você não se aguenta, porque você tem muita coisa do mundo, que te dá aflição, que perturba você, e tira a paz, por isso que ele disse, aqui é tais e saber que eu sou Deus, né gente, é porque Deus quer comunhão conosco, intimidade, pensa isso, Deus quer falar conosco, Deus quer mostrar o reino dele pra nós, a glória dele pra nós, vocês estão acompanhando? Então, é isso que Deus quer fazer, com você, comigo, você ser amigo dele, ser íntimo, porque é isso que ele disse agora, no Evangelho, no Novo Testamento, que nós somos amigos, chegamos a ser amigos, do Senhor, imagina isso, pela comunhão, ele confia, o reino dele na tua mão, é diferente, de você ser, sabe assim, um visitante, na casa dele, em vez de você morar, na casa dele, o que você quer? quer ser um visitante, você é de passagem, uma horinha, você não usufrui, do que ele é, sendo que, nós podemos ser, moradores, não seja visitante, então, acontece o que? como nós vimos lá, Jesus diz, a tempestade vem, vem para todo mundo, não diz quando, nem a hora, mas vem, mas quando vem, se eu não tenho a palavra, eu não estou preparado, para enfrentar, se você não tem a palavra, você não está, preparado, você fica um doido, barrigo, você chora, você vai falar, com todo mundo, ou então, você fica com depressão, depressão, a pessoa cala a boca, se põe no escuro, não quer ver ninguém, fica triste, porque, entrou numa condição, de incapacidade, de resolver o problema, porque é vazio de Deus, porque não olha, no Espírito, a pessoa fica, completamente desorientada, sem, a palavra de Deus, tá? Então, para nós termos a vitória, nós temos que fazer uma escolha, você vai ter que aprender, a ver a sua vitória, você vai ter a vitória, quando você conseguir vê-la, não com esses olhos naturais, mas com os olhos espirituais, quando você conseguir ver a sua vitória, você entra em paz, porque você chegou lá, já existe, não importa o que está acontecendo aqui, não importa o que não te abala mais, porque está fora de você, não está dentro. Nós não podemos ter a vitória, se nós não temos olhos espirituais, então você tem que fortalecer, a oração em línguas ajuda muito, porque ela me ajuda a ver as promessas no Espírito, por isso que eu oro em línguas, você tem que orar, porque quando você está, falando a palavra de Deus, ou meditando nela, o Espírito Santo, quando você ora em línguas, ele está agindo naquilo, para te dar valor, para mudar você, sabe, mudar o que você pensa, mas não é você que muda, é o Espírito Santo, por isso que você tem que usar a palavra de Deus, falando, lendo, pensando, 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 falando, e ora em línguas, ele vai trabalhando com aquilo, para colocar no seu Espírito, é aí que você muda, por isso que aí, tem gente que fala assim, ai, mas eu sou muito jovem, para servir a Deus, porque imagina, vou perder minha vida, não, você vai perder, sabe o que? O pecado, é o que você vai perder, que depois você vai entrar, na presença de Deus, você vai ver o que é a vida, aí que é o ganho, porque você vai perder, o ódio, a raiva, a mágoa, o egoísmo, os desejos carnais, é isso sim, é isso que você vai perder, agora, quem não conhece o que é, a glória de Deus, não pode avaliar, acha que vai perder o que? Sabe, que é uma maravilha, você não ter mágoa, não ter ódio, não pensar mal, estar numa boa, sabe, saber servir, saber amar, isso é uma condição, só Jesus que dá, aqui ó, então o que você vai pensar, se você tem vitória, versículo 8, capítulo 4, de Filipés, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe, o vosso pensamento, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes, desivistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz, será convosco, amém, Deus só vai abençoar, se eu estiver vendo, o que ele vê, o que ele fala, aqui na palavra, tá, então o seu futuro, ele vai ser, você tá, porque você tem que programar o seu futuro, você não pode deixar o seu futuro solto, porque as pessoas falam assim, ah, o destino pertence a Deus, mas que, mais errada do mundo, gente que não conhece a Bíblia mesmo, não tem noção, tá, não senhor, o destino não é Deus que dá pra você, ele dá, se eu pensar o que ele pensa, é isso que vai acontecer, ele já falou, mas se eu não pensar o que ele pensa, é o contrário, ele já falou, se você pensar, o que Deus pensa, na palavra, o seu destino, o seu futuro, vai ser abençoado, você não vai, sofrer dano, nada vai ser destruído, na sua vida, você vai ter acréscimos, mas se a sua vida, não é na palavra, vai ser uma ruína, o final, é o seu futuro, então o que nós temos que fazer, nós temos que, planejar o nosso futuro, com a palavra, que jeito que você quer, que acabe o seu futuro, você tem que ver Deus falando pra você, do seu futuro, então você, vai devagar programando, o seu futuro, nós temos que ser, praticante de tudo, que está escrito aqui, e vamos ver de novo, o versículo 8, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que, quando você estiver pensando, é verdadeiro, verdadeiro de acordo com Deus, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe, o que? O vosso pensamento, então vai ver, se você está praticando o versículo 8, é aí que vem a grande mudança da nossa vida, a paz acontece aí, é daí, quando nós estamos praticando isso daqui, tá? Então, nós já vimos lá em Coríntios, que não é pra nós andarmos no que nós estamos vendo, é pra nós andarmos no que não vemos, que é eterno, porque o que nós vemos é temporal, vai ficar e não presta, o que nós não vemos é eterno, vai conosco, pensa nisso, ele falou isso lá, tá? temos que olhar pras coisas de Deus, é esse versículo 8 aqui, cadê a resposta de Deus pra oração? Por que que Deus não responde? Porque ele está te castigando? Porque ele quer que você sofra? Não! Porque você não muda o passo, porque você não acha no seu coração, isso aqui, pra você ficar livre, é você que tem que pôr lá, digo, você está trabalhando com isso, mas o Espírito Santo está junto, ele não vai pôr sozinho lá, senão já tinha feito, não, você tem que trabalhar, pra você ser um ser espiritual, quando você está indo pra esse caminho, já está acontecendo isso, você tem muita visão espiritual, você entende, você enxerga no Espírito, sabe? Você tem uma sensibilidade espiritual. Nós temos que olhar pras promessas de Deus, porque nelas estão o quê? A saúde física, saúde mental, equilíbrio, prosperidade, tem pro nosso ministério, tem o crescimento espiritual, são coisas boas, que Deus fez promessas pra nós, tudo aqui na Bíblia, por isso que nós temos que ler abundância, Jesus já falou, eu vos dou vida em abundância, ele não é só a vida que ele dá, ele dá abundância, eu te dou vida, por isso que o diabo não dá, ele dá morte, mas eu te dou abundância, o diabo não dá abundância, o diabo dá falta, tira as coisas, então tudo que nós precisamos está na palavra, pra você formar o seu futuro, você vai querer o quê? Então, como que é que você pratica? Olhando pra Jesus, pras promessas, prosperidade, cura, abundância, segurança, proteção, é assim que pratica, olhando, para o invisível, amém? mais claro que isso, o Espírito Santo, ele pode dar daqui a pouco uma outra ideia, mas é o que eu tenho agora, no momento que ele me deu, então isso é olhar pra Jesus, quando diz, olha pra Jesus, você já olha no que está aqui dentro de você, a palavra, ele é a minha cura, ele é o meu remédio, a minha paz, ele é a abundância, a minha vida, ele é o meu Deus, que não deixa faltar nada, ele é o meu Deus da paz, eu estou em paz com todos, com amor, e etc, vocês estão acompanhando gente? Esse é o evangelho verdadeiro, é isso que tem que ser pregado nas igrejas, sabe? Não confusão, que Deus está castigando e manda doença, tá? Então, a prática da palavra de Deus, como nós vimos lá em Mateus, que ele falou, se você praticar a palavra, você vai ser bem sucedido, você vai ter segurança, vai acontecer mal nenhum, tá? Você tem que ouvir e fazer, você tem que ouvir a palavra e fazer, todos os dias, quando você levanta, você já não se atinou, você tem, se você não consegue nem agradecer na hora que você levanta, faz um papel escrito com a tua cara, Vai? Aí, vai é, Senhor, ele vai aceitar, com certeza ele vai, Senhor, eu te agradeço, porque foi minha noite abençoada, por isso, eu levantei hoje, para te servir, para ser sua inteiramente, eu renovo agora os meus votos, Senhor, de te servir, de estar com você, de me entregar inteiramente, que o Senhor abençoe esse dia, que eu recebo as suas bênçãos, a sua segurança, vocês entendem? então, quer dizer, você tem que dar um jeito de você ir fazendo o que Deus está falando, para você mudar, e se você já está enxergando coisas que você tem que mudar, é dentro da palavra, praticando, olhando para Jesus, dentro da promessa, e falando a promessa, por isso, eu repreendo isso em mim, eu quebro, essa maldição hereditária, na minha vida, dependendo do que seja, eu não aceito, eu não nasci de novo com isso, por isso, sai, eu não aceito, vocês estão me acompanhando? Amém! Então, na sua oração, tem que ser isso, aquele momento que você fica sós com Deus, baseado na palavra, veja Isaías, capítulo 26, versículo 3, olha, Tu, Senhor, conservarás em perfeita a paz, aquele cujo pensamento é firme, firme no que? Na palavra, ele dá paz, quando o seu pensamento está firme, firme na palavra, bom final, você não vai ter ansiedade, você não vai ter medo, você não vai ter preocupação, você não vai ficar escondido, então, a pergunta é, você tem paz? Se a sua mente está cheia de ansiedade, preocupação, medo, e sei lá, esses ataques, é nisso que você medita? Então, tem que mudar a meditação, entendeu? Entendeu agora? Você está meditando? Ai, e se agora acontecer isso? E agora está acontecendo aquilo? E é, você não vai resolver nada, se estiver acontecendo. E você também precisa programar, que vai acontecer. Não medita nisso, medita na promessa, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha segurança, Ele está comigo agora, Ele diz que é pra eu lançar a preocupação sobre Ele, que Ele está cuidando de mim. Amém. Obrigado, Senhor, eu não aceito esse pensamento, louva, 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 adora, 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 põe música, louvor, porque é isso que Deus tem pra você, bênção, Ele tirou você da maldição, você não está mais na maldição, agora, com a sua visão no natural, você fica na maldição, porque você não sabe agir, porque não tem a palavra, olha isso gente, olha o que Deus propõe pra nós, eu vou acabar com toda essa maldição na tua vida, porque eu já levei na cruz, agora eu vou te ensinar a você, programar o seu futuro abençoado, porque depende de você, porque Deus deu, agora você que tem que fazer os ajustes, de você entrar nessa visão, eu tudo posso naquele tempo que me fortalece, que o diabo vai pra você, não sei não, você não serve, você é isso, ele te desqualifica, você jamais, você, olha, ele acaba, e a nossa mente vai se enchendo desse tamanho, e aceitando, e aí, não pode ser isso, eu tudo posso naquele tempo que me fortalece, agora olha só, ele dizendo aqui no diabo, 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, pra nós sujeitarmos a Deus, nós temos que nos humilhar, em que Deus é o Senhor, e não sou eu que vou resolver, eu vou ter que assimilar essa palavra, pra meditar, pra eu poder, receber o que Deus quer, fazer, uma vez que eu medito, de verdade, o Espírito Santo põe a palavra dentro de mim, então é isso que ele está dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, não aceita o que o diabo está com na tua vida, sabe, não cruza os braços e aceita, agora veja aqui, Tiago 1, o que ele está falando, nos versículos, de seis a oito, isso é muito importante, olha só, ele diz, peça, sobre como em relação a sabedoria, peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida, é semelhante, a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha este homem, que alcançará do Senhor, alguma coisa, homem de ânimo, dobre, inconstante, em todos os seus caminhos, então a mente preocupada, com medo, é isso aí, mora para essa lá, mora para essa aqui, mora para essa lá, é isso aí, não, 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 assim que você duvidou, você anulou, o que você estava querendo, então você larga a mão desse negócio, ficar duvidando, quando vier, você tem que combater, com a sua boca para lá, porque ele vem no pensamento, mas ele quer que você concorde na boca, ele sabe o princípio, ele sabe o princípio, para poder derrotar, porque para ser abençoado, é o mesmo, então, se eu quero acabar com o diabo, eu não posso duvidar, se, por que que eu duvido, ele, eu estou me alimentando, de muitas coisas, que está fazendo confusão, com o que Deus é dentro de mim, então, cuidado, entendeu isso? amém, é, então, ele vem, por ansiedade, por medo, sabe, por dúvida, não, eu não posso, ficar com isso daí, isso é mentir, mente doble, que ele está dizendo aqui, é, então, a pessoa não está meditando, nas coisas boas, você tem que se levantar, com a palavra, por ela fora, não pode duvidar, Deus vai fazer sim, já está feito, aliás, já está feito, o diabo é, vai estar demorando, está feito, é, está feito, amém, você tem que rebater, todas as vezes, não dá corda, para essa meditação, maligna, que acaba com as nossas vidas, tá, então, nós, para escolher a vitória, nós nunca podemos, meditar nessas coisas, que traz preocupação, para a nossa mente, se você não pode ficar preocupada, nós não podemos, está preocupada com o que, pera aí, não pode, não pode, porque isso aí, é um fracasso, a vitória não vai ter, você não tem que ter medo, você tem que confiar, que o diabo quer que seja, ele fica, sabe, jogando, ele não presta, ele fica jogando, para ver se você está aceitando, e aí você começa, ampliar o que ele pôs, e vai meditando, vai meditando, você vai perder, você vai perder, ele fala, tá, porque ele falou aqui, homem de ânimo, presta, que vai acontecer, que Deus vai fazer alguma coisa, não vai, ele falou, não vai, Deus não vai, depois não sabe porquê, não, Deus está me testando, ou então, Deus não me ama, quer saber, eu vou largar a mão disso, é isso aí que ele quer, não senhor, vamos ver, o que, que nos consome, né, o que está consumindo, na nossa vida, nós estamos cheios, com a paz, ou cheios das coisas do diabo, o que está no nosso coração, é isso aí, trabalha com o seu coração, é isso que você tem que fazer, por coisas boas lá dentro, coisas boas, você vai ver, a glória de Deus, isso vai ter transformação, de vida, nós temos que entender, que o nosso tempo, ou seja, o tempo de Deus, é administrado por nós, você acredita nisso? Pensa, isso é sério, o tempo de Deus, é administrado por nós, nós vamos ter que pagar, contas, prestar contas a Deus, do tempo, da nossa vida, dos dias, do que nós fizemos, somos administradores, lembra a parábola do administrador, então, nós somos administradores, então, nós temos que ser administradores, para nós termos vitória, Mateus 12, olha só, só um versículo aqui, já basta, olha aqui, versículo 35, o homem bom, tira do tesouro bom, o que? Coisas boas, muito bem, mas o homem mal, tesouro, do mal tesouro, tira coisas, mas, então, quer dizer que todos nós, temos um tesouro no coração, ou bom, ou ruim, porque ele mostrou aqui, tá? Então, não é, Deus, ele não é o autor, do que está no meu coração, ou no seu coração, somos nós, para que tenham as coisas boas no nosso coração, nós que temos que trabalhar, veja que a responsabilidade de vida é nossa, ele deu, agora é a minha responsabilidade, e sua, tá? É bem diferente da religião, né? Fala, se você já não andaram pela religião por aí, você já viu que é bem diferente, porque a religião, né, ela vai dar uma conta de você maravilhosa, sabe, você faz isso, você faz aquilo, você está fazendo? Ah, então está ótimo, mas não tem problema nenhum resolver, já vai pagar para Deus, depois, prestar contas. Então, o nosso coração, nós temos que cuidar, porque é o que Deus falou para Adão, você tem que cuidar, o jardim, o jardim é o seu coração, para o diabo não entrar e acabar com a tua vida, então, Deus não é culpado, quando o tesouro é mau no coração do homem, é a pessoa que quis, ela quer, porque está aqui, gente, está tudo aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, dando ainda, com a graça, para todo mundo estar à disposição de mudar, mas o religioso, ele não quer saber, porque as trevas são muito densas, muito densas, muito densas, pode falar a verdade que nem soa, a pessoa vira as costas a lembrar, e fala de Jesus, é sério isso, é trevas, 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 porque o diabo chegou mesmo, é o que a gente vê em capítulo 4 de 2 Coríntios, tá? Então, nós temos que pensar as coisas certas, meditar nelas, para elas serem colocadas dentro de nós, tá certo, gente? Rebater isso. Então, o nosso futuro tem que ser concebido, ele leva um tempo, ele vai ser gerado dentro de você, você viu que é com a palavra que você está buscando, e olha, é com alegria, porque é mudança, porque você não quer mais aquilo, aquele vazio do nada que não muda a sua vida, mas sim o poder de Deus que entra em você com a palavra, para transformar completamente a sua vida. Então, é isso, você tem, você meditando na palavra, pegando as promessas, trazendo ela para o seu pensamento, entende isso? Para o seu pensamento, você tem que trazer a palavra para o seu pensamento, isso é meditar, vai pensando, a palavra promessa, que vai resolver a sua vida, contra o que está acontecendo, o Espírito Santo vai por dentro, você está concebendo o seu pensamento, entendeu isso? Amém. Agora, não sei, não tem jeito, tem jeito que você está assim, olhando, natural, você não está olhando, para a palavra que, gente, ela abrange tudo, que é Deus, né? Tá? Porque Deus não deu para nós a condição de nós falarmos e trazer a existência as coisas que não existem? Amém. Fala em inglês. Então, é isso, você tem que falar a palavra para trazer a existência do que não existe na sua vida. Bárbaro. Então, veja o provérbio 4, versículo 20, ele diz assim, olha, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ele está falando, olha, muita atenção, muita atenção. Sabe? Se for o caso, tocar a trombeta, você vai ter que escutar o que eu vou falar, você tem que ouvir a minha palavra, atenção, Deus está falando, atenção. Atenção. Ele está dizendo, fique atento para as minhas palavras, aos meus ensinos, inclina os ouvidos, ô gente, inclina os ouvidos. Você já foi num restaurante, que é um barulhão, ou na festa, a gente foi no pé, foi de cantamento, o quê? Jesus, era tão alto para aquelas músicas, olha, o quê? Ah, o quê? Isso é inclinar os ouvidos, porque eu queria ouvir, o quê? Gente, porque era música séria, saindo tudo o corpo de lá, porque era uma gritaria para falar para o outro, porque era uma música, coisa de doido. Gente, Deus está falando isso, você tem que querer ouvir Deus, o que Ele está falando, o Espírito Santo te ajuda, você não pode viver nessa inércia, de escutar a tua cabeça o dia inteiro, você tem que escutar dentro da tua cabeça, Deus falando. Amém. Por isso que Ele está falando, inclina os teus ouvidos para mim. Então, Ele está falando, não deixes apartar-se dos teus olhos, a minha palavra, os meus ensinos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, entendeu agora como que é? O que eu falei? Você tem que ficar pensando a palavra, quando vier uma coisa, você põe fora, não é isso não que a Bíblia diz. Então, vamos ver agora o versículo 22, porque são vida para quem os acha, e saúde para o corpo. A cura é a função da palavra de Deus. Não é gente, pensa nisso. A cura é a função da palavra. Então, a palavra é que vai, a função dela é curar. Não, tudo eu estou falando de cura. A palavra é para curar, porque as pessoas estão doentes fisicamente, aceitando, rinite, alergia, dor aqui, aquela coisa, isso é assim mesmo. Tem que ficar com saúde, porque como é que você vai andar com Deus, se você está aí, capengando? Andar. Né? Então, é isso que ele está falando aqui para nós. É saúde para o seu corpo. Quanto mais você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, mais saúde você tem. Física, mental e espiritual. Com certeza. Com certeza. Tá? Você não acha isso bom? A reina. vai a palavra, tá? Porque Deus disse que, eu enviei a minha palavra para te curar. Deus falou isso, que é a palavra que cura. Mas, Cristo em Salmo 107, eu enviei a minha palavra para te curar. Deus falou isso. Não sei o que eu estou inventando, ele está assim, repetindo aqui. quem anda na palavra de Deus, tem cura para o corpo de saúde. Tem cura mental também, pois já é tudo fora. Tá? Então, inclina os ouvidos para Deus, para você pegar a palavra dele, o que ele está falando com você. Tudo que nós estamos falando aqui, é o que Deus fala. Então, é isso aí. É por aí. Tá? Então, isso aqui é chave para a vida. O que ele está mostrando aqui para nós? Ter a palavra, inclinar os ouvidos, guardar no coração. Tá? Agora, você tem que, eu não tenho nada com isso, mas, eu posso fazer a pergunta para você, fazer para você. Quanto tempo você usa meditando a palavra de Deus? Na sua vida por dia? Qual é o tempo que você usa? Você nem está usando. É a hora de começar. Porque é a hora de você programar o seu futuro agora. estabelecer a sua vida em Deus, para o seu futuro ser abençoado. Você tem que começar esse programa. Com a palavra, meditando. O que é meditar? Pensar, 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 pensar. Até ela entrar dentro de você. De tanto pensar, pensar, ela entra. Agora, isso aí forma você. Você está sendo formado por Deus, não pela sua vida natural. não é o máximo isso? Amém. Para ficar livre desse mundo. Porque você tem que ter prazer nas coisas de Deus, na palavra. Você tem que ter prazer em estar com Deus. É diferente de uma pessoa que ora mecanicamente. Leu lá, já fez tchau, tchau, vai embora, não aconteceu nada. Está do mesmo jeito. Todo dia, todo dia do mesmo jeito. Todo dia, todo dia, todo dia. Porque é mecânico, é uma oração mecânica. Não tem meditação. Então, você começa sozinho, fazendo a meditação, depois, durante o seu dia, no que você está fazendo, você está meditando. A minha vida é assim. A minha vida é só meditando. Aquilo brota do meu coração, só por dia. Então, hoje é a hora que o diabo vem, eu falo, vem, 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 eu falo, isso é não bem não. Tá? Então, veja as promessas de Deus e escolha como que vai ser o seu futuro. Você pode programar. Valeu?